Chega de graça e vamos que vá! Daquele jeitão, né, que você conhece, você não conhece, você tá de brincadeira, tá sem internet, blim, blim, blim. É o nosso cumprimento, né, pai, que não é segredo, que saudade que eu tava de lançar, né, porque eu lancei só no vídeo da volta e agora nesse aqui. E o último vídeo também, se você não assistiu, simplesmente foi um dos melhores dias da minha vida. E o de hoje é porque vocês tão me enchendo o saco pra ver a minha rotina, pra ver como é que tá sendo. E na verdade, pra ser bem sincero, eu tô achando isso bem da hora, porque isso vai fazer a gente tá mais próximos, né. Trocar aquela boa daquela ideia, vocês entenderem como que tá sendo essa nova fase da minha vida. E vamos que vamos, então, com a música minha, daquele jeitão, eu chego lançando pra você aqui o famoso... Opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala sou eu mesmo, o iShow. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse meu meio do canal. Bom, rapaziada, vamos que vamos, você vem comigo numa tranquilidade. Por quê? Mano, eu vou te falar, tô... Olha o estilinho, meu. Tô numa das melhores fases da minha vida, certo? E, mano, a real é que eu decidi gravar esse vídeo aqui no meu quarto, já nem pra mostrar pra vocês como é que tá lá embaixo. Que ali o coro tá comendo. Bastante ideia. Enfim, gosto de relatar muito as coisas aqui no meu canal. Eu me sinto muito bem assim, eu gosto de lembrar das fases, eu lembro até de como tava sendo. Cada processo da minha vida, só de ver a thumbnail, né, a miniaturazinha do vídeo. E isso é muito importante pra mim, porque me relembra alguns pensamentos, alguns momentos bons e ruins, né. Que ruins, na verdade, não chega a ser tão ruim, porque os bons não seriam tão bons se não tivessem os ruins. Estilinho, meu. Vocês acham que eu chapei? Acho que não, né. Porque faz total sentido, não é a melhor fase do mundo, se você realmente não passou pelo processo. Chega, né? Da hora. Mano, sem maldade, rapaziada, vamos lá. Por que que eu falei pra vocês que eu tô gravando aqui no meu quarto? Porque lá embaixo ainda tá em algumas reformas, enfim. E alguns relatos que vocês ainda também não sabem, mano. Que, por exemplo, o vídeo de volta, mano, que foi meu Reels, enfim, também. Eu chamei o anão aqui só pra gente fazer algumas cenas que eu precisava ainda pro Reels. Basicamente, eu comprei dois champanhes, muito caros. Muito caros, tipo assim, 30 reais. Exatamente por isso que não foi da melhor forma que aconteceu. Pega a visão. Olha lá, rapaziadinha, aqui é o Arão Chave. Salve, salve, tropa. Vamos pra cima. Takes perdidos de bastidores e não sei o que. Vamos lá, mano. Então já vamos começar por uma, que é o quê? É o quê? Nochandãozito. Ah, tá ligado. Esse aqui eu paguei mais ou menos... Foi quanto? 1.500, alguma coisa assim? Por aí. 1.469. E não é um de 30 reais. Não é, pode ficar tranquilo. Não é. Acho que é 7 mil, ó. Esse daqui é diamante, né? Aurora Boreal. Aurora Boreal. Mas o que importa mesmo é a comemoração, entendeu? Esquece. Eu não gravei. Você não gravou? O que é que aconteceu, cara? Mano, se você tivesse gravado, eu ia realizar essa porra. Mano, eu não... Eu falei assim, relaxa, eu fiz várias vezes. Então, na hora que eu ia gravar, cara. Mano, ainda bem que eu comprei tudo. Como que ia imaginar que você ia explodir aqui, velho? Ele já veio. Cara, ele não estourou, velho. Ele só tava girando, mano. Mano, eu só abri o lacre, velho. Eu acho que ele veio muito empolgado, já, cuzão. Eu tava prendendo. Pra ele estourar em outro lugar. Eu nem duas chacoalhadas já estourou, xandão. Nem duas chacoalhadas já estourou, xandão. Nossa, velho do bagulho. Vai ele, vai ele. Mano, viado, ele ia sair correndo. Se xandou, estourou em outro lugar, o bagulho só abriu, pás. Não, cara. É porque o que acontece? O procedimento, viado, ó. Tirou isso aqui, fica a tampa, tá ligado? Aí você tampa, chacoalha e gira a tampa ainda. Esse aqui veio empolgadaço, viado, pô. Era tão um mês sem botar a tampa. Bom, enfim, vamos pro próximo, mas tem que dar certo. Mano, se esse aqui não der certo, viado, tem que ter alguém zicando. Aí, caralho. Esqueça. Caralho, esse ficou muito pica, filho. Rapaziada, vamos lá. Esquece isso aí do champanhe. E graças a Deus deu tudo certo. Ficou muito louco no Reels, mano. Sem maldade. Independente de ter quase estourado o teto aqui. Eu tenho visto também que vocês estão me pedindo muito pra eu fazer o tour, né? Aquela coisinha de, olha só, esse aqui é tal cômodo. Eu pretendo fazer pra vocês com tudo pronto, tá ligado? Quando tiver tudo da melhor forma, do meu jeito e... Tá ligado? Mas tem o tour que eu fiz quando foi a primeira vez que o anão veio aqui em casa. A melhor parte é que ele não fazia ideia. E aí, basicamente, é um tour. E ficou muito engraçado, mano. Pelo menos vocês vão conhecer aí sem nada. Se vocês quiserem, realmente eu faço o tour com toda a casa pronta. Então segue agora imagens do grande anão conhecendo a nova casa de achouro. E aí, filhos? Vem conhecer, pai. Tem que dar a volta. Tão trancado, Paulo. Eu tenho que dar a volta. Eu ganhei Face ID, cara. Eu vou ter que dar a volta ainda pelos fundos. Nossa, o cara tá gangsta, ó. Essa tá num clipe. Tá, calma aí. Por enquanto ainda não tem meu Face ID, só tô apresentando a casa. Agora vai, esse cara. Agora vai, tá certo. Não sei o que tem, canalizinha top. Pé direito, né? Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Aí, aí. Fecha a porta. O cara vai fazer prank já. Não, relaxa. O cara vai fazer pegadinhas. O cara vai pegar posse, hein? Chapei, chapei. Vem cá, relaxa, cara. Não vou causar, não. Mas o cara tá de marola, cara. Mas aí o degrau vai ter? Vai, vai, dá uma olhada. Que isso aí, moleque? Que loucaria do caralho, filho. Olha essa bicha. Meu Deus do céu, cara. Olha o tamanho do anão. O cara tá doido. Ó, o cara tá dono da cidade. Sim, viado. Mas tá no camarote. Ó lá, ó. A lobo-guará lá, ó. Tá vendo, ó? E você pode ir lá. Não dá pra ver mesmo. Não botava fé, não. O que você falou, viado? GG. GG o quê? Acabou o vídeo? Que isso, mano? É o lugarzinho que eu vou deitar? É o lugarzinho que dá, não. Essa semana o couro vai comer. É a hora de começar as mudanças. Ai, que bagulho de fazer churrasquinho, que eu não sei o que tem. Mudança é a partir de amanhã, um monte de coisa. E vamos que vamos de fase nova. Caralho. Hoje tá acabando meu aniversário. Mas... Irmão, você chutou o carro, viado. Viado, sua alegria, minha alegria, mano. Parabéns, mano. Mano, eu já tô com muita ideia aqui, ó. Tipo, ah, aí ali já vai o bagulho na parede. Aí aqui, mesa de cenuca. Aqui o sofázinho. Viado, você tá tipo... Mano, eu tô só de marola, velho. Caralho. Fase nova. Aí é a cozinha americana. Você vai ver isso aqui de dia, parco? Cooktopzinho e não sei o que. Aí eu vou trazer minha geladeira pra cá. Ah, aqui dá pra fritar um novinho, né? Que eu tô fitness. É o que vamos de fase nova, caralho? Não tem nenhum, parque. Espera o pai. Aí, ó, tem um jardinzinho. Aqui tem um jardinzinho. Ó, jardinzinho de inverno. É, bagulhinho. Não tem vizinho, então foda. Aqui é... Ah, aqui não sei o que. Não tem vizinho? Não. Isso é bom, hein? Aqui não tem vizinho, não. Cartinhozinho de marola, um banheirinho aqui, parque. Banheirinha. Fala, rapaziada. Fala se não são eles. São eles ou não são eles? Sou a daço do treino. Ai, caralho. Deu se usado, rapaziada. Fede aqui a jacuzzi pra mim? Piezinha de jacuzzi. Banheira do anão? Banheirinha. Banheirinha de anão, caralho. Paralete. Ou pode ser uma pista de skate de anão, né? Chapeia, Chapeia, Ralf Pipe. Ó, 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 ó. Ó, dinossaurinha. Caralho, tá roncando forte. Ó, ó, um carinho absurdo. Ali é a cozinha, aqui é... Aqui é lavanda. Lavandex. Aqui é lavanda, vovô. Fica aí. É, na verdade, vem subindo. É, mas fica aí, fica aí. Olha lá pra trás lá, porque senão você vai pegar a visão. Ah, é manequim challenge. Chapeia. Chapeia, chapeia. Vai na caixa. Ah, tá de castigo? Tô, eu demaralho. Mano, é muita ansiedade pra uma pessoa só, velho. Meu Deus do céu, velho. Ai, Senhor, muito obrigado, Deus. Deus é tudo na minha vida. Quando eu mais procurei casa, não achava, nada dava certo, me aparece isso aqui, cara. E no dia do meu aniversário, eu poder passar aqui foi uma realização absurda. Você vem aqui. Vamos. Rambara, rambara. Olha o quarto da lenda. Eu vou ficar silvindo todo, velho. Olha o quarto da lenda. Olha o quarto da lenda, viado. Que isso, mano. Ah, o cara tá europeu, caralho. Tá europeu, viado. Tá europeuzinho, velho. Banheirola. Olha só. Viado, eu tô quase te expulsando já de tanto que eu tô... Caralho, que varanda é? Analisar a cidade inteira, camarote, enfim. Não tem como você ficar estressado aqui. Não tem como, o amor é que não existe. Olha lá, banheirinho. Banheirinho bem humilde, cara. Banheirinho humilde, hein, velho. Banheira, por que o anão é uma piscina? Chapei? Essa aqui é oceano acúntico. Ah, realmente, realmente. Chica, chica. Falta mudança, velho. Só falta. GG. Aí aqui tem o closet com o banheiro, tá ligado? Olha, fica pequenininho esse bagulho. Eu fico no nosso, mano. Por que tem plástico ali? Não, aquilo ali é isso firme pro vizinho não ver, entendeu? Você se trocando ou você quer que o vizinho veja você se trocando? Essa pingolinha murcha. Ei, nem fudeu. Chapei? Não, pingolinha murcha. Aí aqui tem o quartinho, tipo, mano, esse quarto aqui é bem chave também. Nossa, espelhado. Todo lugar tem espelho e isso salva muito. Aí tem esse outro aqui, ó. Deixa o cara com medo, né? Aí aqui dá pra vista da rua, pô. As mansãozinhas, mais espelho. Olha, todos os quartos é pica. O espelho não acaba nem com ele. Ah, que não sei o quê. Ah, que não sei o quê. Blast. Casa foda. Ah, que não sei o quê. Versão nova. Ah, que não sei o quê. Vou te... Aí aqui é... Vai quebrar já? Não, peraí. Já vai quebrar então? Vista da rua. Caralho. Ah, mas aqui tem outro bagulho, caralho. Aqui tem outra baranda. É, barandolas aqui, ó. Chega aí. Caralho. Tô dobro, mano. Tô tonto. Ah, aqui é um blastzinho, pô. Caralho, aqui é um blastzaço. Dá pra andar pra porra. Imagina, tipo, tá chegando as visitas. As visitas chegando e o curco vem e nós... É, vem, vem, rapaziada. Vem, vem, ser feliz. É, gênero. Vem, cara, e é um grango. Amém, Jesus. Às vezes, é muita vista, velho. É chuva de... Bem feliz, bem animado. Essa semana começa as movimentações por aqui. Vai ser bastante coisa, mano. Bastante coisa. Acho que você ama a vista. Eu sou apaixonado. Rapaziada, ele ama a vista. Agora, esquece. O que mais tem é vista. Só o dia inteiro, né? Aí tô pensando onde é que eu vou deixar o PC. Pensando em algumas coisas, elaborando. E vamos que vamos. Gostou, mano? Não é segredo, cara. Começo de fase nova. Deus vai abençoar já deixando marcado aqui. Inclusive, no dia do meu aniversário, foi o presente que Deus me deu, né, mano? Ela não viu o tanto que eu tava procurando. Tanto que eu tava com isso no coração. E aí, exatamente no dia do meu aniversário, o cor comeu, mano. Eu vi ele ansioso, rapaziada. Foi uma brincadeira. Eu até comecei a ficar ansioso junto, tá ligado? E foi tudo no tempo de Deus. Não tem jeito. Não tem como apressar os momentos. Muita coisa foda. Inclusive, agora, realmente, tô de volta. Peço ideias pra galera, né? Igual comentário. Se vocês quiserem vir com nós, tá ligado? Se não quiserem também... Foda-se. Já peguei. É isso, rapaziada. Tamo junto. Que Deus nos abençoe nos proteja. É, não gostou? Marabéns, mano. Só isso que eu te falo. Marabéns, cara. Curtiu, filho? Cante aí, cara. Tamo junto, cara. Vamo que vamo. Vamo, porra! Pois é, rapaziada. Eu tentei resumir ao máximo também. E ficou bem resenha, mano. Ele ficou bem feliz. Eu acho isso muito foda. Na verdade, não só ele, mano. Todo mundo que tá vindo aqui, eu tô gravando as reações. Eu tô achando muito interessante isso. Porque as pessoas, elas entram. E realmente, aqui tá uma energia absurda, mano. Caralho! Abre aí, velho. Se vocês quiserem, eu também posso trazer esses relatos das outras pessoas que vieram aqui pra vocês verem as reações que foi muito foda. De verdade. Deus é presente nessa casa. Progresso é presente nessa casa. E ao infinito e além. Amém, Jesus. Rapaziada, a verdade é que eu tô bem feliz e eu quis fazer esse vídeo aqui pra manter a gente mais próximos também. E mais pela quantidade de mensagem que eu tô recebendo de vocês querendo ver a rotina, de querendo estar mais próximo. Quero postar uns games, umas viagens. Não é segredo pra ninguém. Vamos lado a lado, porque o futuro, ele é com certeza promissor e abençoado pra todos nós. E na sua vida também. E que você saiba disso. Faz por onde, faz acontecer. É isso, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Mano, eu tô usando mais minha câmera de vlog. E sem maldade, se você não assistiu o meu último vídeo, mano, bizarro. Recomendo que você assista, hein? Mano, mas é isso. Deixa as ideias de vocês. Tô com certeza que grandes bênçãos estão por vir. Bom, eu acho nesse vídeo aqui, vou indo nessa. Aquele beijão, aquele abraço. Até breve. E falou, é nóis, rapaziadinha. Em marcha. Fui. e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL